Tarde de quarta-feira e a equipe de motopatrulhamento da Polícia Militar recuperou uma moto que tinha sido furtado nesta terça-feira. Ao meu lado, o soldado Ian vai falar como chegaram até este veículo. Ian, de que maneira chegaram a informação deste veículo? A Guarnição de Serviço Motopatrulhamento em Rondas recebeu informação pela central que teria uma motocicleta estacionada no bairro Cidade Nova, na rua P5. A Guarnição de Motopatrulhamento deslocou no local e após a checagem da motocicleta não estava constando ainda que ela estava com queixa de roubo e furto. Só que pelas ocorrências passadas, a Guarnição tinha a imagem e a placa da motocicleta que foi roubada no dia anterior e que estava constando que era a motocicleta que foi roubada na noite passada. Diante disso, a gente encaminhou a moto para a delegacia para estar fazendo as devidas providências. Vale ressaltar que este veículo tipo moto Bross tem sido a preferida dos ladrões aqui no município. É verdade. Ontem a gente também acabou de localizar outra motocicleta Bross que estava abandonada e próxima a uma mata. E ressaltando também que a ocorrência não teve fim ainda, relembrando que tem mais uma caminhonete que foi roubada juntamente com essa motocicleta e que está sendo feitos buscas pelas proximidades lá para ver se conseguem encontrar a motocicleta ou a caminhonete também. Além das forças de segurança, dos órgãos de segurança do município, tem trabalhado arduamente para garantir a segurança da sociedade, mas também conta com o apoio da sociedade e está denunciando qualquer situação suspeita. Exato. Agradecemos também a população que sempre quando vê uma situação meio estranha e está ligando o 9-0 para estar ajudando a gente também e que pode ser que seja a motocicleta ou o veículo de outra pessoa também que pode ter sido localizado.